Deus me fez parar esse carro aqui agora pra entregar um recado do céu pra você, você mesmo que tá com esse telefone na mão. Existe alguém, Labara Sobria de Fandara, que anda, quer estar perto de você, mas é uma cobra disfarçada. Existe pessoas disfarçadas de amizade, que só quer estar com você pra sugar suas energias. Essa pessoa é maliciosa, ela se acha inteligente, e se ela pudesse ter a sua vida, e pudesse ter tudo que você tem, mesmo que seja o mínimo e o pouco, ela poderia tirar. Deus me trouxe aqui pra dizer pra você, que corra pra bem longe de pessoas sugadoras na tua vida, você não depende delas. Pra você conseguir adquirir o teu sucesso, você conseguir chegar longe, é necessário você abrir mão de certas pessoas que você acha que é amigo, sim. Não adianta a gente querer insistir em pessoas a qual não tem mais conserto. Deus me fez parar o carro aqui e me mostrava que você é uma pessoa muito boa, de coração bom. Já se aproveitaram de você, pessoas já se aproveitaram de você, pessoas já se aproveitaram de você, pelo teu coração. Mas chegou o momento de você mudar, você não é mais a pessoa besta, você não é mais aquela pessoa de fazer sim, de fazer tudo. E na hora que você precisa, cadê essas pessoas? Só te procura pra lhe pedir socorro, te procura pra pedir ajuda. Mas é necessário você deixar Deus tirar, deixar Deus dar uma varredura, deixar essas pessoas saírem da tua vida. Não insista em pessoas a qual Deus não quer pra você. Pare de querer insistir em pessoas que têm inveja de você. Quer andar do teu lado? Quer. Mas tem inveja da tua roupa, tem inveja do teu brilho, tem inveja do teu sucesso, tem inveja do teu nome, tem inveja do teu tempo, tem inveja da tua capacidade de inteligência que você tem, que você sabe que você tem. De ser uma pessoa criativa, uma pessoa próspera, uma pessoa que cresce, uma pessoa de luz, que reluz, entendeu? Pare de insistir em pessoas tóxicas na tua vida. De você falar os seus problemas e a pessoa sempre fica ali julgando, jogando na sua cara as coisas. Permita que o encosto, a pedra de tropeço saia da tua vida. Não aceite menos do que você merece. Tá me ouvindo? Lamandaga Sobre de Fandaraia. Deus me trouxe aqui pra dizer pra você que vai chegar uma época e um momento em que você vai se ver só e você vai entender que você só precisa da sua capacidade, que você precisa da sua própria companhia, que você precisa da sua inteligência, que você precisa do seu autoconhecimento, da sua própria companhia, porque o seu bem-estar está na sua saúde. A sua saúde mental, espiritual, até mesmo pra você adquirir ou ter algo na sua vida, é necessário você abrir mão de pessoas que só sugam as tuas energias. Parar de insistir em pessoas tóxicas. Parar de insistir naquilo que não te eleva pra frente, que não pega na tua mão, só quer pegar no teu pé. Chega! Deus tá pondo um limite pra essa palhaçada. E ele me trouxe aqui, parei o carro aqui, só pra te dizer. Chegou o momento da reviravolta de Deus na tua vida. Porque pessoas que querem frequentar a tua casa, querem beber do teu copo, como muitos já frequentavam a tua casa, pessoas aproveitadoras, o que que elas querem pra ter a tua companhia? Elas só pensam nelas, no próprio imbigo, egoístas, pessoas maléficas, pessoas de pensamentos sujos, são pessoas disfarçadas de bom moço, de boa moça, pra querer ver a capacidade, até onde vai, de querer sugar a tua vida. Você só vai ser feliz, se você se permitir viver o novo, e deixar essas pessoas velhas, de costumes velhos, sair da tua vida. não adianta insistir no erro, Deus está dizendo, tira, permita que eu tire, permita que a pessoa se afaste, permita que pessoas saiam da tua vida, e acabou-se. não está te ajudando em nada, não pega na tua mão, não te acrescenta nada, que falta vai te fazer? A companhia, é melhor a companhia de si próprio, do que a companhia de pessoas, que atrapalha a nossa vida, de progredir, de seguir, e de seguir em frente. A mesma coisa é um carro, porque tem gente aí, querendo te usar como estepe, somente quando a coisa fica feia, na vida delas. Se permita sim, ser trocada, jamais esquecida, porque você jamais vai ser. Não se permite, ficar nas mãos de ninguém, porque você tem força, você é capaz, e você vai chegar muito longe. Pode ter certeza disso, você não precisa se humilhar, tranque o seu emocional, pare de querer se humilhar, pela presença de alguém, pela ajuda de alguém, pela amizade de alguém, por carência emocional, chega dessa palhaçada, Deus manda te dizer, chegou o momento, de você tomar uma posição, uma posição, para o que é melhor, para a tua vida. e eu estou engasgado, eu não vou dormir hoje, sem antes falar esse recado de Deus, para a tua vida. porque o que está por vir na tua vida, aí minha bênção, é algo extraordinário, você não tem noção, você não tem ideia, do que Deus está preparando para você, mas é necessário, sim, algumas coisas aconteceram na tua vida, para que você venha abrir os olhos, e entender, que nem todo mundo, tem que estar perto de você. curta esse vídeo, compartilha, e recebe-te uma paz da vitória, em nome do Senhor Jesus. Receba.